Olá, passadas as eleições, retorna com força a pauta do Congresso Nacional a reforma política. Estamos aproveitando esse final de legislatura para esquentar o debate sobre o tema. Hoje vamos conhecer qual é a reforma política dos sonhos do senador Antônio Aureliano, do PSDB de Minas Gerais. Senador, desde que eu me conheço como repórter político, lá na década de 70, que se fala em reforma política. E muito pouco se avançou, desde essa época até hoje. Qual é a reforma política dos seus sonhos? Na verdade, nós estamos vivendo um momento extremamente importante e o início, até terminando o mandato e começando o novo mandato. Eu acho que é fundamental nós fazermos uma ampla reforma política. Agora, evidentemente que essa ampla reforma política já foi tentada em vários momentos e o Congresso como um todo não otimizou o trabalho no sentido de fazer com que ela se concluísse. Mas eu diria que agora nós temos todas as condições e vai ser exigência da sociedade. A sociedade exige que façamos uma reforma política, nem que seja uma reforma parcial, porque a chamada reforma total, para ela passar uma reforma total, nós precisamos de uma quantidade enorme de elementos que eu diria que o tempo vai ser um tempo longo e mais para resolver. Mas eu diria que nós temos pontos fundamentais da reforma política no que se refere à parte de financiamento de campanha pública ou não, as coligações proporcionais serem feitas ou não, como que vão ficar realmente as estruturas partidárias com candidatura avulsa ou não. Então, dentro desse contexto, eu diria o seguinte, é que nós temos condição, nesses pontos, é resolvermos e andarmos, quer dizer, bem no sentido de evoluirmos, mas com reformas pontuais. O senhor acha que a conjuntura política brasileira, com essa questão dos escândalos recentes na Petrobras, favorece a discussão desse tema? Não tenho a menor dúvida. Mesmo porque o problema é o seguinte, vamos questionar o problema do financiamento público ou não de campanha. Eu diria, o meu pensamento é muito claro a respeito de financiamento de campanha. Eu diria o seguinte, que o financiamento de campanha no Brasil tem que ser feito o mais livre possível, mas com normas rígidas e procedimento duro na inflação. Você diria o seguinte, você tem que permitir a empresas também a fazerem doações, você tem que permitir a pessoa física fazer doação, você tem que dar condições às pessoas como um todo participarem no processo. Agora, evidentemente, o percentual, você tem que ter um percentual, limite máximo de doação da pessoa jurídica, limite máximo de doação da pessoa física e, o que é o mais importante, dentro dos partidos, a convenção realizada dentro dos partidos, todos aqueles que forem candidatos terem igualdade de direitos no que se refere à parte material de campanha. Ou seja, a doação feita ao partido e não ao candidato. A doação feita ao partido. Perfeito, perfeito. Agora, o senhor acha que o Congresso é o âmbito normal para a votação dessas reformas ou, como alguns querem, por exemplo, o PT e a presidenta Dilma defendem, uma constituinte exclusiva para tratar deste assunto? Eu não, eu sou contra a constituinte exclusiva. Não há necessidade. O Congresso Nacional está absolutamente preparado para discutir esse tema da melhor forma possível. Não há necessidade nenhuma de fazer uma constituinte exclusiva, mesmo porque uma constituinte exclusiva atrapalharia o andamento do próprio Congresso em si. Então, eu não vejo necessidade nenhuma de uma constituinte exclusiva para tratar sobre reforma eleitoral. E tem que passar para o Congresso, necessariamente. O Congresso é o grande representante para discutir esses temas. Agora, há o risco de não passar pelo Congresso, porque esse assunto está no Supremo, pelo menos a questão do financiamento público ou de empresas, e o Supremo está prestes a decidir. Como é que o senhor vê essa contraposição entre os dois poderes da República, o Supremo e o Congresso? Eu não tenho, aí eu vou ser claro, meu caro, Armando. Eu não tenho possibilidade de não passar pelo Congresso. Existe, o fundamento da democracia é, na verdade, a exonomia entre os poderes e o respeito mútuo entre os poderes. Você não pode imaginar uma reforma política não passando pelo Congresso Nacional. Mesmo porque, em determinado momento, o que é fundamental é nós cumprirmos a legislação de forma dura. Isso é que é fundamental. O fato é, inclusive, a nossa legislação hoje, o problema dela é o cumprimento dela. Esse aqui é o problema mais grave. O problema sério que tem a nível político, sim, se refere à parte de coligações nas proporcionais, isso cria, na verdade, um problema sério, inclusive, para o próprio eleitor. O eleitor, ele não vislumbra, ele não tem a capacidade de distinguir para onde ele está indo. Exatamente por causa das coligações proporcionais. Ele não entende, ele não consegue entender. Não a proporcionalidade dos votos, mas sim essa coligação proporcional que cria um problema sério. Porque a proporcionalidade dos votos é uma coisa democrática. Por quê? Porque, na verdade, não existe democracia forte sem partidos fortes. É fundamental que os partidos sejam consolidados e fortes. Agora, evidentemente, quando alguém se elege com voto, às vezes o eleitor não entende. Mas como que um deputado que teve menos votos se elegeu? Exatamente por causa da proporcionalidade. Ou seja, votou-se no partido e aquele partido, mesmo a pessoa tendo um voto a quantidade menor, mas o partido teve uma votação significativa que fez mais vagas. O senhor acha que isso deve ser revisto? É, deve ser revisto. Não tem dúvida, tem que ser revisto. E eu pergunto, há muito tempo se discute, desde a década de 70, eu me lembro que o jovem deputado Marco Maciel apresentou uma proposta de voto distrital misto. Como é que o senhor se posiciona nessa questão? O senhor é a favor do voto distrital ou voto distrital misto? Que modalidade de tipo de voto o senhor acha que é o ideal? Eu vejo o seguinte, esse voto distrital misto, eu diria que é o ideal. É uma estrutura muito próxima da estrutura eleitoral alemã, que é, na verdade, o misto. Porque o puro, você, em determinado momento, um Estado, um Estado como Minas Gerais, um Estado que tem 853 municípios, se você criar, dividir o Estado como um todo em distrito, é importante que tenha os deputados candidatos a distrital, mas é fundamental que também tenha os deputados proporcionais que abrangem mais o Estado como um todo. Então, eu acho que o sistema misto é o ideal. Eu não tenho a menor dúvida que o sistema misto é a solução. Não acho que um país continental como o Brasil, se você criar só dentro da estrutura distrital, você cria, em determinado momento, às vezes, problemas no que se refere à visão do país como um todo e cria problemas, às vezes, no pacto federativo. Então, a proporcionalidade entre candidatos proporcionais e candidatos distrital, é, inclusive, cria um mecanismo de lideranças dentro da própria estrutura distrital e proporcional. Até aproximando o eleitor do eleito, no caso daquele eleito no distrito. Exatamente isso, é um erro que se torna-se mais forte. Dizem também, não sei se o senhor concorda, que nesse aspecto também barateria a própria eleição, porque a eleição do distrito fica circunscrita aqui àquela região. Isso não tem a menor dúvida. Inclusive, na parte material, melhora muito, porque você cria uma estrutura menor de campanha necessária para a eleição dos distritais. E os distritais ajudam o proporcional dentro da estrutura política. Então, eu acho que esse é o caminho, viu? E quanto à cláusula de barreira, para evitar essa miríade de partidos, alguns sem muita representatividade, como é que o senhor posiciona pessoalmente? Eu acho importante ter que ter a cláusula de barreira. Tem que ter a cláusula de barreira, mas eu sou favorável também à candidatura à bolsa. Eu acho que é importante. O povo tem que ter toda a capilaridade necessária para ele se expressar. Eu acho que o exercício da democracia, ela tem que criar a cláusula de barreira, mas ao mesmo tempo tem que dar oportunidade às minorias. Mas essa oportunidade você tem que compatibilizar com exatamente o candidato avulso. O candidato avulso é uma forma muito adequada de você se contrapor a uma estrutura de partidos majoritários. Mas, evidentemente, que em todos os países do mundo é muito difícil um candidato à presidência da República avulso chegar à presidência da República. Mas isso é um contraponto que a sociedade se coloca. Você permite à sociedade que se contraponha. O sistema americano é um sistema que a permite. Eu acho que é interessante essa alternativa. Mediante a apresentação de um certo número de apoiamentos por parte do eleitorado. Vai ter que ter uma cláusula de barreira pelos eleitores. Os próprios eleitores vão ter que ter o mínimo de assinaturas colocando essa candidatura avulsa em nome de um pensamento, em nome de uma força, de uma necessidade de transformação da sociedade. E quanto ao fim da reeleição e, eventualmente, o encurtamento, no caso, com um mandato de cinco anos para a presidência, ou seis anos para a presidência da República, e alguns acham até que o próprio mandato de senador poderia ser reduzido de oito para seis anos para que houvesse uma coincidência de mandatos. Na verdade, eu, particularmente, sou favorável à reeleição. Eu sou favorável à reeleição. Votei pela reeleição quando estava na Câmara dos Deputados. Tenho convicção de que... Inclusive, na verdade, eu acho que eu não sou contra as mudanças. As mudanças são ótimas para oxigenar a vida pública e a vida do ser humano como um todo. Mas eu acho impressionante como, às vezes, as mudanças na vida pública acontecem com rapidez. Quer dizer, muito rápido. Nós temos uma experiência muito curta com a reeleição. Teve pessoas, eu, particularmente, tive uma oportunidade, a pessoa que eu sempre mais admirei politicamente e tive, como ser humano, meu pai, que eu convivi muito, tivemos uma discordância. Meu pai era totalmente contrário à reeleição, contrário à reeleição. Discutimos longamente durante muito tempo. Eu sempre fui favorável. Não que eu não mude. Não é questão de não querer mudar. Eu diria o seguinte, que quatro anos é pouco para uma estrutura partidária. E outra coisa, não é questão de você ser oposição ou ser situação. O problema não é ser oposição ou situação. Não é questão circunstancial de, em determinado momento, você ter, ver, vislumbrar uma necessidade ou outra do país. O fato é o seguinte, a reeleição comprovou-se, comprovou-se na minha avaliação, mesmo que você se oponha a ideais. Eu, por exemplo, sou oposição nesse momento. Mas, no fato de eu ser oposição, não quer dizer que eu, na estrutura da reeleição, eu continuo favorável à estrutura da reeleição, porque, na verdade, o governante ter a chance de ser avaliado é uma coisa importante, acho muito importante, ser avaliado. E mesmo porque, ninguém é obrigado a disputar a reeleição, não. Não é obrigação constitucional, é um direito, mas não é obrigação. Mas o senhor não acha que corre o risco, por exemplo, disso gerar um viés meio, como se está em moda dizer, bolivarianista, no sentido de reeleições sucessivas e sucessivas, e aí, digamos, uma permanência não desejável de um só governante no poder durante muito tempo? Mas o problema, então, não está em uma reeleição. O problema está na forma em que os governantes atuam depois que estão na reeleição. Esse é que é o problema. Na verdade, é uma reeleição e depois ele pode ser reconduzido. Ele pode sair e depois ser reconduzido. Agora, o problema não é, eu diria isso aqui, eu tenho absoluta convicção de que se fizeram transformações no país importantes com o Instituto da Reeleição. Agora, evidentemente, que você pode ser contrário. O fato de você ser contrário e você ser contrário, eu, por exemplo, eu tenho uma série de discordâncias quanto a este governo. Ele foi reeleito agora. particularmente, inclusive, eu acho que uma coisa que nós precisamos fazer imediatamente é uma coisa... Você não pode, em lugar, não é questão desse ou daquele sistema, não pode ter um sistema eleitoral que não permita recontagem. Isso é um absurdo. Quando qualquer coisa que você faça que não permita o famoso confie, mas confira, está errado. Está errado. Então, eu diria o seguinte, não é o problema de que você teve fiscais lá que, em determinado momento, a eleição se ganha por um voto. Depois, além de um voto, é o resto da eleição. Mas, o fato é que se ganha com o voto. Então, eu diria o seguinte, que nós precisamos... Vou bater nessa tecla sempre. Nós precisamos, não que eu esteja colocando interrogação, mas por que não se permite a recontagem? Então, se o sistema não permite a recontagem, o sistema conclui de o quê? Ele é falho em si. E precisaria ser aprimorado. Ele precisa ser aprimorado. Talvez com o voto escrito. Exatamente isso. A impressão do voto. A impressão, a impressão do próprio voto. Exatamente isso. A impressão e sempre tem a possibilidade de conferência. E quanto à coincidência das eleições? Muitos, muitos analistas acham que eleição de dois em dois anos é um desgaste, a máquina pública para, os gastos são muito excessivos. O senhor acha que deveria haver um processo de coincidência das eleições? O processo de coincidência das eleições é uma coisa boa, na essência, porque você dá o formato, o eleitor fica mais claro no que se refere à estrutura a nível de união de Estado e município. É mais fácil para o eleitor. Agora, dizer que o problema, quando se intercala, quando se intercalou, as eleições coincidiam no passado. Se você analisar a República de Deodoro até agora, teve momentos que eram coincidentes. Aí sabe o que se falava? Não, vamos mudar para oxigenar. Dois em dois anos é bom ter eleição. Os países democráticos, eleição é uma coisa importantíssima. Permanentemente, você está questionando, você está reciclando. Eu diria o seguinte, eu não conheço, você pode até me ajudar, eu não conheço nenhum país que tenha exercício pleno da democracia que fique quatro anos sem eleição. Normalmente, de dois em dois anos. E muitos países fazem, juntamente com as eleições, referendos, plebiscitos. Plebiscitos, já é isso? Exatamente, está permanentemente. A democracia é o melhor dos regimes políticos, da estrutura política. Só que dá trabalho. As pessoas têm que entender que democracia dá trabalho. E, senador, em relação à questão da propaganda, hoje um dos maiores fatores que tornam caras essas campanhas é a propaganda eleitoral. O senhor considera que essa propaganda deveria ser, digamos assim, enxugada no sentido de não permitir que o marketing eleitoral predominasse nas produções das campanhas eleitorais? Que fosse o candidato e suas ideias em confronto com os outros candidatos e suas ideias? Como até já teve um momento da história brasileira, no início, logo das campanhas pela televisão, era mais ou menos assim, quer dizer, os candidatos debatiam entre si e sem aquela pirotecnia que hoje existe, que é caríssima. Como é que o senhor vê essa questão? A sua colocação é corretíssima. Na forma que você vislumbra a sua pergunta, ela coloca claramente, eu diria o seguinte, a necessidade é de cada vez mais o candidato se colocar como ele verdadeiramente é. Então, só que é o seguinte, a pressão no sentido das empresas, das pessoas que trabalham com a área de propaganda é sempre muito forte nesse sentido. Agora, eu diria que era muito melhor que as pessoas se colocassem da maneira que elas verdadeiramente são. porque em determinado momento fica uma disputa não de homens públicos que estão propondo, fica uma disputa entre pessoas que lidam com marketing, inclusive, às vezes, transformando a personalidade da pessoa e fazendo com que as pessoas falem em determinadas coisas, que às vezes elas nem têm convicção e, às vezes, se contradizem depois no próprio governo. É um negócio gravíssimo. Eu vejo o seguinte, quanto mais a gente colocar os candidatos na maneira natural e disputando e colocando ideias para que a população possa fazer uma avaliação clara, eu acho que melhor. Agora, evidentemente que você pode fazer uma produção, mas está exagerado. Eu diria que tem que colocar limites também. O mais importante, tem poucos debates, eu acho que tem que ter cada vez mais debates para o eleitor ter mais conhecimento de extrema importância a gente colocar os candidatos de uma maneira mais competitiva. É muito desproporcional a estrutura que é colocada para, de repente, um candidato e o outro candidato fica praticamente amíngua, sem condições, inclusive, de colocar as suas ideias. Então, nós temos que democratizar a disputa. Essa reforma política é para democratizar a disputa. Se nós não democratizarmos, é claro que não existe um modelo perfeito, mas nós temos que trabalhar no limite, tendendo a cada vez mais ficar equânimo no que se refere à disputa. A Constituição de 88, ela prevê uma série de instrumentos que vislumbram a possibilidade do exercício da democracia de forma mais direta, a opinião pública, a população, a sociedade participando diretamente de algumas questões via referendo, via plebiscito. O senhor acha que deveríamos estar praticando mais esse tipo de instrumento já previsto na nossa Constituição? Eu sou muito favorável, tanto ao referendo quanto ao plebiscito. O que eu não sou favorável é, em determinado momento, ser utilizado pelo poder executivo no sentido de contrapor-se ao legislativo. Eu acho que é de extrema importância você ter referendo e ter plebiscito. Agora, é fundamental, não existe democracia equilibrada se não existir um Congresso forte. Cada vez mais o Congresso tem que ser um Congresso independente, tem que ser um Congresso que participe, que esteja em sintonia com a sociedade, mas não tentando-se em determinado momento. O plebiscito é um reforço e o referendo também é um reforço para a ação do Congresso. Deve trabalhar junto. O plebiscito não deve servir, muito menos o referendo, deve-se servir para um questionamento à autoridade da representatividade do Congresso. Não existe plebiscito e referendo que ele esteja contra uma ação do Congresso. Ele caminha junto com o Congresso Nacional. Essa que é a minha visão clara. Eu sou muito favorável, cada vez mais, a uma democracia participativa, onde você tem o referendo e tem o plebiscito. Agora, se você começa a cortar a representatividade e começa a querer fazer canais diretos com a sociedade, não para o bem da própria sociedade, mas sim para criar questionamentos numa ação direta do Executivo para a sociedade, e às vezes em detrimento dos valores da própria sociedade, isso o Congresso tem que reagir com veemência. E como fazer com que o Congresso, de fato, priorize a questão da reforma política e vote? O senhor acha que a mobilização popular é necessária, nesse caso, de levar o Congresso a incluir na sua pauta prioritária a definição de uma reforma política com esses pontos, por exemplo, que nós estamos, nesse momento, conversando a respeito? Eu diria o seguinte, é que se o Congresso não fizer, não fizer, porque é necessário, porque a sociedade está exigindo isso, que é importante, inclusive, para a sociedade se integrar mais na atividade política, que é a atividade fundamental para a vida de cada cidadão. É fundamental, tanto é que nessa eleição agora, no final da eleição do segundo turno, as pessoas entraram na vida pública, foi salutar, entraram, começaram a participar, começaram a discutir os problemas, e é natural, inclusive, que às vezes em determinado momento, o clima esquente, mas esquente em favor da própria democracia. Agora, é claro que o Congresso Nacional, sim, em determinado momento, nós temos um tema fundamental, que é fundamental que se trate agora. Agora, se o Congresso Nacional não tem motivo para que não se trate o problema, não tem motivo, tem que se tratar. Então, evidentemente que a sociedade está vislumbrando, está... Se em determinado momento o Congresso não está andando, aí é claro, aí é a população mesmo, é pressão, cabe a população pressionada. Ou seja, o senhor acredita que em 2015 esse será um dos pontos principais do debate parlamentar? Eu acho que é o mais importante, eu acho que tem que iniciar com esse debate, Tem que iniciar com esse debate. Agora, precisa ter coragem. É fundamental que tenha coragem para nós avançarmos. É de extrema importância. Não se faz nada se não tiver uma ação política e se não tiver um parlamento forte. Essa casa do Congresso Nacional é a casa pulsante do coração do Brasil. É fundamental que cada vez mais nós discutamos os problemas que envolvem toda a sociedade brasileira nesse Congresso. O Congresso Nacional precisa dar cada vez mais exemplo para a sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, meu caro. Chegamos ao final da nossa conversa. Eu quero agradecer a presença do senador Antônio Aureliano. E lembrar, quem quiser entrar em contato, enviar sugestões ou críticas, o número do Alô Senado, 0800-612211. Ou o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br.tv. Obrigado pela audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma